Jesus, a maioria pronuncia Jesus. Lindo nome. Religioso. Na verdade não tem a ver com religião. Foi ideia do meu pai, sabe? Não sei se gostaria de me chamar Jesus. Todos achariam que eu sei tudo. Pergunte. Aqui está. Senhora, quer um cardápio, Hank? Sim, obrigado. Como ele sabe meu nome? O quê? Ele me chamou de Hank. Esse é o seu nome, não é? É, mas como ele sabe? O que tem? Bem, senhoras, o que vão querer? O que recomenda? Ah, ótima pergunta. Sabe, eu tenho o dom de saber exatamente o que as pessoas querem. Mas é claro, o que elas precisam mesmo é outra história. Mas as pessoas não querem o que precisam? Não necessariamente. Na verdade, geralmente não. Então o que o senhor recomenda? Eu acho que gostaria de iscas de filé com molho de carne, a batata assada e uma salada verde mista, acompanhada de molho rosé. Era o que a minha mãe fazia para mim no meu aniversário. Sua mãe te ama muito mesmo. Amava. É que ela morreu no ano passado. Não significa que parou de te amar. E quanto a mim? O que eu quero? Você quer muitas coisas, mocinha. Mas nada disso é necessário. Necessário.